É, meu filho, peraí, que eu vou abrir a panela. Que figura! Tá bom aí, Raio? Ele só parou porque ele se desaiu com a torneira. É, meu filho, tá bom? Ele gosta aí, Raio. Vamos lavar a barreira, barriguinha, o peitinho do cachorro, essas patinhas, pra ficar todo fresquinho. É, meu filho, é. Tá bom aí, Raio? E enfia a cabeça. Tome! Ótimo!